Tem gente aí que não conseguiu ver novela essa semana, né? Porra, com o que ele vê? O que aconteceu com o seu cérebro? Estou perdida. Ah, só sabe reclamar? Mas calma, que a gente dá um jeito. É mesmo? Ah, isso aí é a prisão. Porque domingo tem novela o dia todo. Finalmente uma boa notícia. Maratona Novelas. Domingo a partir de 9h20 da manhã, no Viva.